A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.